Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conto com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje um vídeo especial, um vídeo de Durango, tá galera? Vocês estão olhando aí, selecione o personagem, tá galera? É o seguinte, o Durango foi muito especulado para o lançamento dele aí, a versão beta aí, é um jogo antigo, então estava na prehistória todo mundo querendo esse jogo, só que ele veio em inglês. Então a galera, o que aconteceu? Abandonou, ninguém baixou direito esse jogo, não veio jogar. Agora saiu o download dele, está lá na Play Store, galera, em português, tá galera? Vocês estão vendo aí? Então eu estou pensando o que? Trazer essa série para o canal, mas para isso eu preciso do ok de vocês. Deixa aí no comentário o que vocês acham, eu devo trazer essa série de Durango para o canal ou não, tá galera? Vou botar a enquetezinha aí em cima, no i e vocês que vão decidir, tá galera? Porque o jogo é muito massa, eu curto, tá? O jogo eu acho da hora, só não trouxe ele para o canal até mesmo antes de Last Day, galera, porque... Eu não lembro se era antes de Last Day, cara, agora estou na dúvida. Mas não trouxe porque não sei nada de inglês, tá galera? Selecione seu personagem, galera. Vamos selecionar o personagem aqui, boladão aqui, ó. Caraca, esse maluco aqui de braço cruzado aqui, porra, com o capô aqui é meio freneticão, né? O primeiro aqui, né galera? Vamos ver ele aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Vamos selecionar ele aqui, galera. Cadê? Ah, ele aqui, ó. Desempregado, galera. Level 20 de defesa. Desenvolveu uma atitude defensiva excessiva devido à frequência de brigas de uma mente desocupada quando estava sem emprego, galera. Porra, sinistra isso aqui, galera. Sinistra tem mais informações aqui. Eu não consegui dormir. Ah, beleza. Vamos ver aí, galera. Vamos voltar aqui. Vamos ver esse outro grandão aqui, sinistrão aqui, galera. Vamos ver esse aqui, ó. Soldado, level 20, corpo a corpo. Ganhou reflexos incríveis e noites sem sono com o resultado de sua experiência real de combate. Rapaz, eu acho que eu vou nesse, hein, galera. Eu acho que eu vou nesse. Vamos ver aqui, ó. Tem um casal ali, galera. Engenheiro. Beleza. Vamos ver o nome das galera aí, ó. A menina é funcionária de escritório. Candango aqui é o quê? Comissário. O outro lá atrás é o quê? Dono de casa. E aí, rapaz. Essa menininha aqui, hein, pega o quê? Comissária. E esse puta repalhação aqui, ó. Funcionário de escritório. Esse aqui é quem? É uma menina, né? Desempregado, não é um homem. Rapaz, eu que sei sentado lá, dona de casa já vi. Passa a loura aqui também já vi. Esse candango aqui, galera. Agricultor. Rapaz, eu acho que eu vou no... Deixa eu pegar esse candango aqui. Estudante. Ah, não, malandro. Eu vou nesse aqui, ó, malandro. É, vamos ver a aparência aqui. Selecionar outro. Vamos ver a aparência, galera. E olha lá. Dá pra mexer aqui. Rapaz, que porcaria é essa, rapaz? Que isso? Boladão, ó. Cabelo boladão, olha isso. Ih, moleque. Selecionar outro é o quê? Ah, não. Tá, beleza. Vamos ver aqui a aparência aqui, top aqui. Dá pra gente poder... Dar uma melhorada aqui, né, galera? Esse daqui, ó. Cabelo maneiro aí, ó. Show. Careca essa aí. Cabelo essa branca aí. Eu acho que eu curti mais aquele cabelo essa branca ali, hein, galera? Tem esse aí também. Tem ele... Passa até uma cebola, mano. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Beleza, show. Vamos passando aqui. Vamos passando aqui. Esse aqui também é maneiro, hein, galera. Esse aqui também é maneiro. Mais da hora. Esse daqui, ó... É... É careca, né? Tá careca esse mesmo. Beleza. Vamos ver esse aqui. Cabelo de rabo de cavalo. Esse aqui não é cabelo de fogo. Esse não. Tem a roupa também, ó, galera, ó. A roupa muda. Olha esse. Esse é top, hein, galera. Acho que eu vou deixar esse, hein. Acho que eu vou deixar esse, pá. Beleza. Cadê? Vamos voltar lá. Vamos passando rapidão lá. Aparência aí, beleza. Show. Rapaz. Tô demorando pra escolher. Vou escolher aquele mesmo lá que eu curti, hein, galera. Cadê? Vamos passando aí. Rapidão aí pra gente não passar direto. Tem uma peça aí boladão, mano. Não, aquele cabelo ali tá estranhão aí. Beleza. Caraca, cadê que não vem mais ele, galera? Por que não vem mais ele? Cadê? Vamos ver aqui, ó. Não é esse aí, ó. Esse também não é. Caraca, eu não tô achando, galera. Pô, quero falar. É esse aí, ó, galera. Esse aí, beleza. Show de bola. Vamos começar aqui, ó. Arraste o dedo para onde você quiser. Tente arrastar pra dar um ouvir. Beleza, show. Vamos ver aí, ó, galera, ó. Vamos arrastar o dedo aqui, ó. Tá branco aí no meio da tela aí, ó. Beleza, show de bola. Você, ah, beleza, você está com fome, pá. Vai até o furgão, tá, galera? Vamos lá até o furgão lá. Furgão não, até o balcão lá. Vamos embora, vamos embora direto aqui. Tem que ajudar a menininha aqui, ó. Ah, não. Com licença. Meu colar caiu debaixo do banco. Beleza, beleza. Vamos apertar aqui. Com o no vagão, pá. Beleza, vamos ajudar ela aqui, ó. Eu não consigo alcançar. Você poderia me ajudar? Claro, menina. Vem aqui. Vamos ajudar ela aqui. Vamos apertar aqui, beleza. Procurar a distância. Procurar de perto. Beleza, vamos procurar aí. Show de bola. Vamos ver se a gente vai achar, galera. Achamos do colar dela. Você encontrou o meu colar. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Opa, viva. Muito obrigada. Esse é um presente de minha mãe. Estava com medo de perdê-lo. Muito, muito obrigado. A mamãe me ensinou. Se alguém lhe ajudar, você deve retribuir. Ah, então, beleza. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Olha lá. Me deu um livro, galera. Me deu um livro aqui de dinossauro. Beleza, show de bola. E vamos lá que tem um menuzinho aqui, ó, galera. Pular, configurações. Vamos ver aqui. Alta. Alta. Opa, peraí. Configurações aqui. Alta. Configurações. É, vamos deixar no alto aqui mesmo, galera. Vamos deixar no alto aqui mesmo, beleza? E vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa caminhada aqui, ó. Vamos chegar até a paradinha ali. Vamos passando direto aqui, galera, para a gente não perder tempo, tá? A gente tem que comer no vagão, tá? E beber no vagão, beleza? Show de bola. O gráfico está maneirinho, galera. Está maneirinho o gráfico, hein? Beleza, show de bola. Clicar ali, beleza? Vamos beber uma água aí, né, galera? Vamos beber uma água aí, show de bola. Vamos clicar ali. Ó, agora você estacionou sua sede. Então, vá, beleza? Devorar um hamburgão aqui, ó, galera. Vamos devorar um hamburgão aqui. Show de bola, né, galera? Show. Beleza, com licença. Onde você pegou esse livro? Minha prima... Ah, você explicou o que aconteceu? Ah, faz sentido. Parece mesmo minha prima. Ah, beleza, galera. Não vou ler essas paradas aqui, não, valeu? Essa historinha aqui, galera. Esse tipo de historinha aqui que a galera sempre pediu, né, no Last Day, tá, galera? Sempre pediu no Last Day. Opa, ó, a parada aí ficou meio estranha, galera. Olha isso. Ih, explodiu por causa de todas. Por favor, me mantenha calma, pá. O que foi? O que é isso? Beleza, show de bola. Vamos ver aí, ó. Este é um anúncio de emergência. Estamos cientes da turbulência para permanecer. Isso daqui é um vagão, né? É um trem, né? É um trem, a parada top aí, ó. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Ah, desculpa, eu perdi isso. Mas você poderia trazer minha prima de volta para cá? Pô, vamos lá, galera. Vamos lá. Não posso deixar todas essas pessoas aqui sozinha. Mas quero saber se ela está bem. Você poderia me ajudar? Beleza. É melhor você se preparar e ver o garoto. Ah, sentado. Vamos lá, vamos lá. Agora, galera, vamos lá. Vamos lá. Show de bola, rapaz. É, moleque. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Veja onde está a garota sentada, tá? A garota sentada estava por aqui, ó. Por aqui que estava a bolsa ali. Vamos direto aí. Passando o vagão direto ali, ó. Esse é o boneco daquela garota. Tenho que ir até o assento dela. Vamos lá. Rapaz, o jogo está liso, hein? O assento dela aqui. Nenhum sinal de ninguém. Ninguém da garota. Pá, aconteceu. Opa, talvez algo ele tenha forçado aí para outro vagão. Beleza, show de bola. Vamos lá. Olha isso, galera. Como é que cai esse remato aí, galera? O que é isso aqui, ó? Informações, pá, beleza. Estamos sendo... Estou... Minha parada moviu ali. Estamos sendo atacado, beleza? Verifique o outro... Verifique... Ah, beleza. Tem que esperar, galera. Mas o que eram tiros... Machado de emergência, bem... Vamos pegar esse machado de emergência aqui, galera. Vamos abaixar aqui, beleza? Show. Tem que clicar ali na parada ali, ó. Pegar. Ô, garota. Aí sim. Beleza, você pegou o machado de emergência, pá. E agora ele está boladão. Agora tem o machado de emergência, tá? Cadê? Como é que faz? Não dá, não. Não dá pra... Tá batendo ele por enquanto ainda não, tá, galera? Só acho que tinha que ficar um pouquinho mais próximo do jogo. Não, não. Porra, como é? Não desse jeito. Pá, beleza. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui, galera. Vamos ver aqui. O bicho está vindo atacar a gente aqui. Tem que ver o que a gente vai fazer. O dinossauro está ferido. Mas não morto. Toque no... O dinossauro para... Partir pro combate. Beleza. Cadê? Travou aqui? Vamos ver aí, ó. Como é que eu vou tocar? Toque no dinossauro para mim tocar nele. É, o jogo está em movimento sim. Beleza, pá. Ih, moleque. Travou aqui, hein, galera. Eu acho que travou. Vamos ver aí. Vamos ver a história aí se tem alguma coisa que mude. Ah, é para tocar no dinossauro. Como eu aumentei a tela, né, galera? Vamos atacar, beleza. Vamos atacar aqui, ó. Show. Essa é a oportunidade perfeita para usar a ação defensiva. Entendeu? A gente tem que dar a ação defensiva aqui, ó. Beleza. Show. Vamos atacar aqui. Ah, se defender o ataque do dinossauro, pá. Agora vamos lá. Vamos lá, garoto. Sapeca ele. Isso. Garoto, aí sim. Será que matamos ele? Matamos ele não, hein. Pega aí, ó. Boa. Dá outra nele ali. Pô, aquela parada estranha, galera. Parada estranha. A gente tem que tocar no dinossauro. Olha isso. Tem que tocar no dinossauro para poder bater nele. Ih, rapaz. A parada estranha mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz. Me deu uma porradão aí, galera. 100% de ataque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega ele aí, ó. Por que eu não estou atacando ele? Ih, rapaz. A parada estranha, hein. Ah, show. Show. Show de bola. Isso aí, ó. Agora estou pegando a mãe ali. Agora mudou a história ali, ó. Quer ver? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, porra. Rapaz, tremeu tudo aqui, ó. Ih, moleque, está tentando pegar a gente. É filmezinho isso aqui, né? É filmezinho isso aqui, né? Rapaz, se alguém já joga esse jogo aqui... Uh, moleque. Será que vai pegar o tubarão aqui? Mete o pé. Quase, malandro. Quase pegou. Fiquei estirado ali, cara. Acho que ele... Caraca, olha isso, cara. Rapaz, pegou o dinossauro ali. Ih, moleque. A história é top, galera. A história é top aí do jogo, hein. Vamos ver. Está carregando aqui agora. O que vai acontecer, galera? Agora eu não sei. Será que eu morri? Jargo. Olha isso, galera. Que massa, rapaz. Top demais, ó. Nexon. Nexon. É o nome da empresa aí, beleza. Vamos ver a historinha aí. O gráfico do jogo tinha que ser assim, né, cara? Mais aproximado assim, né? Ia ser muito da hora. Galera, eu estou utilizando no alto aqui. Olha isso, cara. Parada linda, sobrevivente ali, ó. Tem uma menina ali, ó. Show. Pelo menos tem uma candanguinha ali, né, galera? Olha isso. Me deu uma fruta. Show, show de bola. E ela já está com arco e flecha ali, olha lá. Já montaram o acampamento ali, rapaz. Sai, estamos trabalhando, beleza. Galera, deixa no comentário se vocês querem que eu traga esse jogo para o canal, tá, galera? Vai ser de extrema importância aí o feedback de vocês. Não adianta eu querer trazer e vocês não apoiarem, né? Queria? Pô, mas seria top, cara. Seria top mesmo. Durango. Last Day. Ia ser massa demais, rapaz. O bichinho é guerreiro, hein? O maluco é carne de pescoço. Olha isso, cara. Ih, moleque. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, está vindo um dinossaurão boladão lá, galera. Olha isso. Será que vai conseguir meter o pé? Ah, aquilo ali é para armadilho, ó. Ele vai cair feião. Olha isso. Show. Show de bola. Isso é um filminho, né, galera? É um filminho aí. Olha quanta carne o nego está pegando ali para fazer. Ih, rapaz. Olha isso. A menina é a líder. E agora, galera? O que vai acontecer aqui? Acabou aí, rapaz. Top, hein, galera. Top demais. Curti. Vamos ver aí como é que vai começar essa parada aí. Opa, tem uma parada aí do personagenzinho aí. Beleza. Aqui é retrato. Vamos ver de óculos aqui como é que fica de óculos. Barbudo. Cara, eu acho que eu vou deixar assim mesmo do jeito que está, hein, galera. Acho que eu vou deixar assim mesmo do jeito que está. O que é isso aqui, cor? O personagem. Camisa, ó. Boa, saca. Essa camisa aqui é boladona, rasgadona aí. Sem camisa, porra, só de cueca. Não, vou nesse aqui. Rasgadão aqui, boladão. Barba não. Boa, não. Cabelo, cadê, galera? Cabelo. Beleza, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, galera. Vamos ver. Ih, olha lá, dá para gerar e tudo. Vamos seguir. Seguinte, galera. Vamos colocar o que aqui, galera? Vamos botar aqui. Tubar. Tubarão. Ponto. Yt. Vamos botar tubarão Yt ou tubarão aliena, galera? Vamos botar tubarão Yt, valeu, galera? Depois, se der, a gente troca, valeu? Porque se tiver a parada online... Se tiver a parada online, a galera vai saber que eu sou o YouTube e, de repente, pode vir aí no canal, tá? Só buscar aí tubarão que aparece no meu canal como primeiro lá, beleza? Show de bola. Vamos ver aí agora como é que vai funcionar, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, mas vamos ver só o comecinho aí. Caraca, muito da hora o jogo, cara. Muito da hora mesmo. Vamos ver a jogabilidade dele agora, tá? Vamos ver o gráfico, a jogabilidade. Só esperar carregada, demora um pouquinho pra carregar. Mas tá maneiro. Vamos ver aí. Bora, filhão. Que isso, hein? Que demora é essa? Saber que demorava tanto assim não. Ou será que bugou essa parada aqui? Agora eu não sei, né, galera? De repente é porque tá no máximo aqui. Mas vamos lá. Vamos esperar aí com paciência. A gente consegue chegar lá, tá? Opa. Acho que agora vai, hein, galera? Travou ali. Ilha inexplorada. Ano desconhecido. Vamos apertar aqui. Opa. Tamo caído aqui. E que porra é essa? Ah, moleque. Ele viu que tava vendo a mulherzinha ali e se jogou no chão, rapá. O bichinho é carne de pescoço. Olha isso. Ih, moleque. Respiração boca a boca? Haha. Boa, garota. Pia. Parece que eles também estão vivos. Parece que eles também estão vivos. Pá, beleza. Quis de primeiros socorros. Certo. Pronto. Calma agora. E olha isso, galera. Pô, pensei que ia rolar uma respiração boca a boca. Levantei. Você. Vamos lá. Um passo de cada vez. Eu tô tontinho ali. Parece até que eu bebi uma cachaça ali. Você morrerá se não diminuir para zero. Restaure usando remédio. De descanso, tá, galera? Ah, é aquela paradinha ali em cima ali. Goste ou não, você está preso em Durango. Beleza? Vai ser difícil ouvir isso. Mas sabe onde você vivia? Então, tudo acabou. E você não pode voltar. Rapaz, bagulho doido, hein? Ah, e quase esqueci. Você deve estar com um pouco de fraqueza. Após atravessar o portal. Ih, rapaz. Tem uma parada de portal, né, galera? Tem uma parada de portal, entendeu? O cara, então, foi para uma ilha aí de dinossauros aí. Beleza, aqui pega um pouco de minha comida de emergência. Toma um pouco, beleza. Vamos lá, vamos lá. Usamos a minha comida ali, ó. E aqui perto que aqui. Bolsa. Vamos pegar a bolsa. Pega aqui um chocolatizinho aqui. Vamos botar um comer aqui. Olha isso aí, ó. Hum, está doce. Show de bola. Sabe essa ilha que você está? O nome dela é a Âncora. E ela não é um lugar para sobreviventes inesperientes como você. Meu, seu soldado, parceiro. Seu soldado, tá? Mas não se preocupe. É uma jangada sendo construída na costa norte. Assim que estiver concluída, partiremos. Ah, beleza. Não vou ler essa porra, não. Beleza, perfeito. Ainda há muito trabalho a fazer, por isso estou indo na sua frente. Beleza. A cadela conhece o caminho, portanto siga. Acalme-se. Olha ao seu redor e fale comigo usando... Aí, ela me deu um rádio, galera. Me deu um rádio. Show de bola, beleza. Ah, esqueci. Eu sou a K. Top. K. É. Nome estranho, não. Mais um maior. Mas não é o pior que você virar aqui, beleza. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Para meter o capacitão ali. Tem até moto ali, galera. Estamos perdidos sem moto. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Ih, rapaz. Dá para aproximar o boneco, ó. Pô, show, galera. Vamos lá, vamos seguir lá. Beleza. Você está me ouvindo? Ótimo. Continuo indo para o norte. Beleza. Tá lá, beleza. A cadela bem treinada. Cadê ela? Sumiu a cadela. Ah, não. Cadê ela aqui, ó. Deixa eu botar mais de perto aqui que a gente consegue ver direitinho, beleza. Por que não pega um pouco da comida no caminho? Acho que evitar as pás, beleza. Tem uma paradinha para cá. Aqui, ó. Vamos apertar aqui, galera. Tem que apertar ali, beleza. Show. Como é que pega essa parada? Opa, vamos pegar aqui. Tamara, tamarina, será? Deve ser tamarina. Show de bola, beleza. Show de bola. Vamos apertar aqui. Vamos pegando mais aqui as paradinhas ali. Ali vai ensinando, né, no passo a passo. Ainda vai de boa, né? A gente consegue botar mais de perto. O que é isso? Mais. Vamos lá. Vamos limpando tudo que tem direito aí, beleza. Ô, rapaz. O que é isso? Toma um blindão agora, moleque. Pega aí, ó. Ah, você precisa. Ah, droga. Esqueci de dar água. Beleza, bebeu uma pouca no caminho. Beleza, show. Aproveita e remova a poeira do corpo, tá, galera? Vamos apertar aqui. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar, beleza. Vamos lá. Cadê? Pra onde a gente vai? E aqui, ó, galera. Vamos beber água aqui, beleza. Show de bola. Ó, a cadela tá metendo o pé pra lá, hein, galera. Cadela tá metendo o pé pra lá. Tá chamando a gente, ó. Vamos tomar um banho aí. Que a gente, pô, tá... Remova o efeito, tá? Beleza, vamos ver aqui, ó. Pronto, pronto. Vamos lá. O que é isso aqui? Aí ele voltou. Cadê? Vambora, cadelinha? E olha lá, a correnteira dela leva a gente, galera. Olha isso aqui. Olha lá. Caraca, bagulho doido. Vambora, vambora, galera. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa no comentário aqui o que vocês acham que eu devo fazer. Valeu? Tamo junto aí, galera. Um abração. Foi!